Olá meus amigos e fãs, aqui é Raquel e seu teclado Com a gravação do meu primeiro CD, da gravadora Cintal Contando com a participação especial do Tune dos Teclados E o apoio da minha empresária, Gássia, Tune para contar 81060497 Chama-me, conta-me, diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade e ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão e você estava errado Faça, não diz que essa outra te faz mais feliz Engana me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Confessa que eu tinha razão e você estava errado E faça, não diz que essa outra te faz mais feliz Mente pra mim, me ajuda a viver E já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu ter você aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Aissent Música Música Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz a mulher chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Equipe JB Tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação Faz a mulher chorar Faz a mulher chorar Feito criança Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Estou com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Eu tô carente do seu amor Vem, meu amor Não tenha medo Não tenha medo Se você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar Da solidão Que dó demais O meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você Não tem razão Você sabe que eu te quero E te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você Você de mim A saudade bateu forte No meu peito Eu te amo Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Amém. Vem meu amor, não tenha medo, se você me ama, vem matar meu desejo, vem me tirar da solidão, que dó demais o meu coração. Eu não quero ficar na solidão, minha vida sem você não tem razão, você sabe que eu te quero e te desejo. Tá difícil de ficar vivendo assim, tão distante de você, você de mim, a saudade bateu forte no meu peito, eu te amo. Te quero, te chamo, te espero. 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 Não amor para mim não, você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Equipe JV Me alimenta, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Me fere, me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Amor Agora estou sofrendo. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Que esse amor resista até o fuzil. Equipe JV Equipe JV Qualquer um teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo que sonhei pra mim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Toquear o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Seu sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor resiste até o fuzil Que é o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Seu sonho lindo que sonhei pra mim Toquear o seu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Você é o sonho lindo que sonhei pra mim Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Quis-lhe machucando com justinho Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você Foi meu um dia Equipe JV Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a ponta molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a ponta molhada E ainda marcada pelo beijo seu Negue o seu amor, o seu carinho Diga que meu pranto é covardia Diga que você me esqueceu Diga que meu pranto é covardia Diga que meu pranto é covardia E ainda me pertenceu Diga que meu pranto é covardia Diga que meu pranto é covardia Diga que meu pranto é covardia Sua banca molhada e ainda marcada Pelo beijo seu Cheia de onde vier Cheia de onde chegar Aquele amor que sonhei Virar que eu sei É só esperar Cheia de onde vier Cheia de onde chegar Encontrará Cinderela Que beijo mais puro De amor pra lhe dar Equipe JB Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado E o seu príncipe encantado E o seu príncipe encantado É só esperar É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar E encontrará Cinderela Que beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela 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 Venina moça Coração a palpitar Cinderela Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar Cinderela Cinderela Menina moça Coração a palpitar Cinderela Cinderela Eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado Vai chegar Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Fala pra mim que o Ollie Ninguém é você Que jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é solidão Pra vencer Já me despedi Que não tem jeito Essa paixão Então me despedir Você não vê Que esse coração Pode dizer que não, não, não Não, não vá, não Diz por que não vem Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá, não, não Não, não vá embora, não Direto ao seu coração Raquel e seu teclado Eu só sei Que minha vida não tem mais valor E você é solidão Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Então me diz por que Você não vê Descoração Sofre e diz que não, não, não Não, não vá, não Me diz por que não Vem Descoração Sofre e diz que não, não, não vá Não, não vá, não Não vai embora, não Não, não vá Não, não vá, não Não vai embora, não Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi bom Dizem que sou linda, sou muito bonita Mas não tem amor Eu vou ficar calada, deixar meu recado Seja pra que eu vou Sou muito manhosa, muito carinhosa Pensa o que quiser Só tem coisa boa, juro que na cama Sou muito mulher Não faço entender seu coração Tem muito mauricinho no salão Esse é o problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Esse é o problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele dança mais do que você Dizem que sou linda, sou muito bonita Mas não tem amor Eu vou ficar calada, deixar meu recado Seja pra quem for Sou muito manhosa, muito carinhosa Pensa o que quiser Só tem coisa boa, juro que na cama Sou muito mulher Não faço entender seu coração Tem muito mauricinho no salão Esse é o problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Esse é o problema, ele só quer dançar Com gata de cinema Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber Que ele dança mais do que você Quando o Mauricinho não voltar Chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você E essa vai especialmente para a minha grande empresária Cássia, que tanto me apoia Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admita que você nasceu para ser o meu homem Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul todo o céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admita que você nasceu para ser o meu homem Eu sou bem seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul todo o céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor, louca de amor Estou aqui gravando meu primeiro CD no Estúdio Central Estou aqui gravando meu amigo Sarvio Forró Quero mandar o meu abraço a todos os amigos que valorizam o nosso trabalho Estou a por eu ter te escolhido Pra ser, pra sempre a minha companhia Estou a por eu ter acreditar nesse sonho todo dia Estou a por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Estou a por eu ter me preparado e me guardado Pra você Equipe JV! Te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz tudo que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, sim, acontece Desenganos vão, desaparecem Eu não faço, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, quem sabe Aquilo que tem que ser, será E eu mando meu beijo Raquel e seus teclados Todos vocês Ao vivo Estou a por eu ter te escolhido Pra ser, pra sempre a minha companhia Estou a por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Estou a por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perçoa por eu ter me preparado E me guardado Pra você Te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz tudo que é preciso Eu não quero, eu não posso te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontece Desenganos não, desaparecem Eu não faço, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Outro Música 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 E essa vai para os corações apaixonados! Doeu, tua saudade doeu em mim, doeu, ai, doeu, ai, doeu em mim, tua saudade bateu no fundo Do meu coração, magoou a ferida, transformou minha vida em tristeza e solidão Fez nascer em meu peito a dor de perder, de perder quem se ama E depois chora na cama, procurando você Pra me aquecer no aconchego dos nossos lençóis Assim como já fomos nós, antes de se perder Pra me aquecer no aconchego dos nossos lençóis Assim como já fomos nós, antes de se perder Como posso esquecer esse amor que me fez renascer Como posso esquecer minha outra metade Se eu já sou você, se você sou eu Como posso negar que te perder doeu Se eu já sou você, se você sou eu Se eu já sou você, se você sou eu Como posso negar que te perder doeu Raquel e seu teclado, ao vivo Raquel e seu teclado, ao vivo Se eu já sou eu, antes de se perder doeu Como posso esquecer minha outra metade Se eu já sou você, se você sou eu Como posso negar que te perder doeu Se eu já sou eu, se você sou eu Como posso negar que te perder doeu 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 Doe 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.